Bicacá escora o cruzamento e faz 1 a 0 para o São Paulo contra a Ponte Preta. Testada, firme de Reinaldo, 2 a 0. Mais Reinaldo, mais testada, 3 a 0 São Paulo. A ponte diminui, Adrianinho chuta, a bola desvia em Alex Oliveira e entra. O juiz dá gol para Alex, 3 a 1. Quem fecha a goleada é Gabriel, chutando de fora da área. São Paulo 4, Ponte Preta 1.